FUJAM! Eddie, CORRE! Acho que você precisa se acalmar. E você tem que se segurar. É, você errou. Não. Não. Dois mil miligramas de tranquilizante de cavalo devem derrubar você a qualquer momento. Onde você pensa que vai? Não acabamos ainda. É só isso que você tem? Não. 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 Eu acho que esse é um tipo de ressaca diferente. Gente.